Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da Loja Urquiles e Afins. Então hoje é dia de promoção, tá? Porém, eu não vou lançar uma promoção nova, eu vou deixar novamente uma promoção que já aconteceu. Vou explicar pra vocês porquê. Porque quarta-feira, dia 27, a gente teve um problema de sistema e muita gente não conseguiu comprar a última promoção que a gente lançou, tá? O problema foi no site do Correio, então o site não estava calculando frete, até muitas pessoas perguntaram se aquele kit era só pra retirar na loja. E na verdade não, ele também pode ser entregue. Só que por conta desse problema na integração lá com o sistema do Correio, o site não estava calculando fretes, tá? Então, só estava liberando pra pessoa colocar pra retirar aqui na loja, tá? Então, eu vou fazer agora o vídeo das mesmas plantas e vamos prorrogar até segunda-feira. Então é isso, tá pessoal? Eu estou lançando hoje novamente a mesma promoção do dia 27, então a promoção vai valer de hoje, dia 29, sexta-feira, amanhã dia 30 e dia 31. Não sei se tem 31 esse mês, mas enfim, vai ficar valendo até domingo agora, depois do dia 30, beleza? Então entra lá e aproveita, vamos lançar as duas promoções da semana, muita gente acabou ficando sem por causa desse problema. É a promoção dos Bobofilum, o Bobofilum onde você compra três e ganha um de brinde e das intergenéricas. Agora eu vou passar na bancada, mostrando pra vocês as plantas, vale muito a pena, aproveitem essa promoção. Peço desculpas pelo transtorno, a gente ficou quebrando a cabeça aí com o pessoal do suporte pra conseguir resolver. Não foi só na nossa loja, todas as lojas que usavam o mesmo sistema tiveram problemas iguais, tá? Desculpa o transtorno, mas agora já está funcionando e eu vou mostrar pra vocês as plantas. Rapidamente, antes de eu ir ali mostrar as plantas, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o outro vídeo. Antes de falar da planta, eu vou colocar a foto na tela pra vocês verem de qual se trata, beleza? E não esqueçam pessoal, amanhã dia 30 do 6 vai ser o dia do minicurso, tá bom? Então, sábado, dia 30 do 6 vai ser o dia do minicurso, ainda temos vaga, se tiver interesse, deixa o nome e o bairro aqui embaixo que a gente faz a inscrição. Tá ok pessoal? Vamos que vamos! Bom pessoal, então a primeira planta do kit dos Bobofilum, lembrando que nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês dois kits, tá? É o kit do Bobofilum, onde você compra três por R$60 e ganha mais um de brinde, tá? Ou seja, você vai comprar três e vai levar quatro. Então o Bobofilum lasiou aqui, mano. Pessoal, eu tinha até separado alguns com botão. Ó, tá vendo aí? Não tá aberto ainda. Mas acho que os que estavam abertos aqui o pessoal já comprou e levou embora, gente. Porque é uma flor... Ah, aqui, achei uma. Uma flor muito legalzinha. Olha isso aí, gente, que espetáculo. Muito bonita, né? Então, Bobofilum lasiouquilum. Parece um monstrinho, né? A flor dela. Um espetáculo à parte. Embora a planta tenha o tamanho pequeno, elas já são adultas, tá? Primeira planta do kit, Bobofilum lasiouquilum. Tá ok? Pessoal, segunda planta do kit, Bobofilum odoratissimum. Pessoal, esse Bobofilum aqui, ele sai muito do vaso. Olha só como ele sai do vaso. E essa planta aqui, eu não encontrei até o momento nenhuma com marca de floração. Tá ok? Então nós estamos colocando lá no site como pré-adulta. Enviaremos pra vocês, pelo menos, com três bulbos, tá ok? Bobofilum odoratissimum é uma planta muito legal aí pra completar a sua coleção também. Terceira planta do kit, Bobofilum careianum. Algumas plantas desse lote, nós encontramos com marca de floração. Tá ok? Mas como foi a minoria, nós também colocamos lá no site como pré-adulta. Tá? Terceira planta do kit, também marcamos como pré-adulta. E enviaremos, pelo menos, com três bulbos também. Tá ok, pessoal? Então vale a pena aí, você ter essa planta no seu coleção, né? E ela fica enorme, gente. Fica muito bonita. Eu tenho um vaso cheio ali. Eu vou dar um corte rapidinho pra mostrar pra vocês como fica essa planta. Após ela já estiver, quando ela já estiver bem torcerada e floresce bastante. Essa última que restou aqui do lote das grandonas, veio com bastante caixa de flor. Então, pessoal, olha só o que que vira o Bobofilum careiano. Enorme, saindo pra fora do vaso. Mal consigo segurar aqui com uma mão só. Muito bonita essa planta. Quando fica grandona, floresce pra todo lado. Como eu falei pra vocês aí, ó. Muito legal de vocês terem aí na sua coleção. Vai bem em vasos de plástico, os Bobofilums no geral, tá? Se quiser colocar em cachecol também, vai muito bem. Pessoal, então as três plantas que eu mostrei anteriormente, são as três plantas do kit. Onde você compra três e ganha uma de brinde. Qual vai de brinde? O Bobofilum gutulatum com rotiliano, tá? Essas plantas, elas foram replantadas não tem muito tempo, tá? Então, elas não estão tão enraizadas no vaso, porém estão com bastante raiz. Não tem risco de morrer por conta disso, nada, tá? Esse pó cinza que vocês estão vendo no vaso é o Bokashi. O produtor mandou pra gente já adubadinho. A gente tá regando e ele tá infiltrando aí no substrato, tá? Então, o gutulatum com rotiliano, a última planta desse kit de Bobofilum, é a que você vai receber de brinde, com no mínimo três bulbos também. Beleza? Como é que faz pra comprar? O link tá aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo tem o link. O primeiro link é do kit de Bobofilum. E aí, os demais links vocês vão vendo aí no decorrer do vídeo, eu vou explicando pra vocês certinho. Beleza? Vou dar uma repassada rapidinho aqui, na bancada dos Bobofilum, pra vocês verem. Ainda tem bastante planta, então a promoção vai até domingo. Pessoal, então é isso. Promoção dos Bobofilum, válida dia 29, dia 30 do 6, que vai cair sábado agora, e dia 1 do 7 de 2018. Beleza? Quando virar pro dia 2, na segunda-feira, já teremos uma nova promoção. Então aproveite e agora vou mostrar pra vocês a promoção do kit das intergenéricas. Fez grande sucesso, recebi um número enorme de contato no WhatsApp e no vídeo do YouTube, falando Olha, eu tô tentando comprar e não consigo, então por isso a gente resolveu prorrogar pra vocês. Beleza? Então vamos lá. Bom, então pessoal, vamos lá. Primeira planta do kit, Salsa Ashley. Eu tenho algumas aqui que ainda estão no plástico, acabaram de chegar, mas eu tenho algumas aqui, ó, com flor aberta pra mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Que coisa espetacular. Olha o tamanho da haste. Vendo, ó. Floração muito exuberante, né? Salsa Ashley é a primeira planta do kit. Eu tenho mais uma aqui pra vocês verem. Beleza? Então esse kit aqui, são com plantas bem legais. Tentamos colocar o mínimo possível de plantas repetidas com outro kit de intergenéricas. Beleza? Então tá aí, Salsa Ashley, primeira planta do kit. Pessoal, próxima planta do kit, Wilsonara Berrylicios. Essa foto dessa flor que vocês acabaram de ver aí na tela. Planta muito legal, primeira vez que vem pra gente com haste. Nós trabalhamos com essa planta há uns dois anos atrás, mas era somente muda. Era a primeira vez que elas estavam sendo produzidas aqui no Brasil, tá? Grande parte das plantas estão com haste. Se ainda estiverem com haste, no momento do envio, quando vocês comprarem, nós enviaremos com haste. Pessoal, como eu sempre falo, não tem como garantir que chegará com a floração intacta pra vocês. Porque dependendo do frete que escolher, se ocorrer atrás, então tem alguns fatores que podem atrapalhar. Mas na medida do possível, nós enviaremos com haste. Beleza? Então tá aí pra vocês, Wilsonara Berrylicios, a próxima planta do kit. Pessoal, a próxima planta do kit é o Odontocidium black gnats. Pessoal, essa daqui é uma das orquídeas consideradas aí como orquídea negra, tá? Olha só a cor da haste dela. Ela apresenta uma floração bem escura. Eu tinha uma com haste aqui, com flor aberta pra mostrar pra vocês. Só que já foi vendida, as outras ainda estão na haste. Se ainda estiverem na haste, quando nós formos enviar o seu pedido, podemos enviar, tá ok? Mas pode ser que aborte a floração. Black gnats aí, mais um espetáculo aí. É um roxo muito escuro, quase preto. Muito legal pra você ter aí em sua coleção. Pessoal, tudo bom? Então, eu tinha falado pra vocês que não tinha mais a com flor, mas eu achei ela aqui na loja. Então olha só, ela é um roxo muito escuro. Praticamente preta a plantinha. Muito bonita. Então tá aí, Odontocidium black gnats. Tava devendo aí pra vocês um vídeo legalzinho, mostrando a cor real da planta. Então tá aí. É a Odontocidium negra. O pessoal conhece por aí. Então tá aí na loja. Precinho muito bacana. Quem conhece sabe que essas orquídeas negras geralmente custam uma nota. Então tá aí com um precinho muito legal no kit. Beleza? Então tá aí, Odontocidium black gnats. A planta em si não tá tão grande, em vista das demais. Mas ela apresenta mesmo um crescimento mais lento. E não é um crescimento tão vigoroso quanto as demais. Próxima planta do kit, pessoal. Mystic Maze. É uma Nicaara Mystic Maze. Não tenho nenhuma com haste já mais desenvolvida pra mostrar pra vocês. Mas é essa foto que acabou de aparecer na tela. Planta muito legal. Muito bonita. Vale a pena você ter aí em sua coleção também. Tá ok? Ela é muito semelhante à Brassa. Porém ela tem alguns detalhes no labelo que são incríveis. Muito legal. Planta com um porte bem robusto. Crescimento rigoroso. Vale a pena você ter também em sua coleção. A Nicaara Mystic Maze. Pessoal, então tá aí a última planta do kit. A King Diamond. Planta também que não tinha vindo antes pra gente com haste adulta. Somente muda. Há uns dois anos atrás. O pessoal pedia muito essa planta adulta. Então tá aí. Incluído com haste, tá? Como eu falei. Se tiver com haste ainda, a gente pode mandar pra vocês. Porém a floração pode abortar no transporte. Então tá aí a última planta do kit. King Diamond completando aí as cinco plantas intergenéricas especiais. Beleza? Bom pessoal, então com isso a gente encerra as duas promoções. Como eu falei pra vocês. Essas promoções elas não iriam voltar. Porém como muita gente não conseguiu comprar por conta dos problemas no sistema. A gente tá voltando com elas agora. Então ela vai ficar dia 29. Tá aí sexta-feira agora. 29 do 6. 30 do 6. Que vai cair no sábado. E no dia 1 do 7. Beleza? Então é isso aí pessoal. O link dela tá aqui abaixo. O primeiro link do Google Film. Segundo link do kit das cinco orquídeas importadas. Tá ok? Forte abraço a todos vocês. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Se puderem divulguem. Se inscrevam no canal. Pra gente sempre trazer mais novidades pra vocês. Tá ok? Brigadão. E até logo.